O que é que você quer? Eu só te vestir muito. Não podes meter isto... Não podes colar isto na malta toda, não é? Que é para chegares inteiro ao fim do dia. Não é só. Já posto tudo? Já. Não gostei da caixa. O André estava a guiar bem para a superveja, mas já tive que descançar a caixa. É. Começa a fazer a primeira volta, mas depois começa a fazer tudo mal. Já um caminhão mais tão. Vês mais tranquilo. Travois ainda tão bons. Não, não é. Aí pode ter uma frente muito mais incisiva do que o clima. Portanto, o meu clima é só isso. Ainda mais para o pai. Isto é a máquina. Ainda mais para o clima. Ainda mais para o clima. Ainda mais para o clima. Isto que o baguil está já direto? Sim. A 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